A Flor do SBT, sabe, a jurada histórica do Silvio Santos, ela veio me trazer a carta de um vidente, que eu não vou falar o nome dele, mas ela trouxe. E aí ele falou, em janeiro você morre, em dezembro você morre. Caraca! Mas ele falou, mas você se se cuidar, tem chance, não sei o quê. Eu falei, eu posso não acreditar nisso, mas é ruim você receber um negócio desse, e não é receber um negócio desse, é receber um negócio desse com a coincidência. Porque assim, o mimo que ele relata, o cara na carta, o vidente relata assim, no dia tal, eu ia morrer no dia 19 de dezembro do ano lá, foi no dia tal, devido a não cuidar da saúde, um abscesso do seu vígado, não sei da onde, do pulmão pro coração, e o médico me dá a notícia, e eu com essa carta, velho.